O seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, Signus Love Oficial, e eu fui! Horóscopo do Amor gratuito aqui no Signus Love Oficial. Lembrando, o nosso horóscopo tem minutagem e está na descrição. Horóscopo do Amor com Maicon, Signus Love Oficial. Veja todas as previsões para o seu signo na data de hoje. Confira o horóscopo com Maicon e saiba o que os astros reservam para você na data de hoje. Tudo sobre seus signos, combinações astrais, amor e muito mais. Signus Love Oficial, horóscopo do Amor. Qual é o seu signo? Deixe os comentários, o signo mais comentado ganha postagem especial. Não se esqueça, curta, compartilha, se inscreva no canal. Signus Love Oficial. E agora com vocês, horóscopo do amor com Maicon. Lembrando você que estamos na fase, essa fase muito importante na vida das pessoas, a lua crescente. É uma fase de puro romantismo. É provável que o namoro comece nessa época. Se já estiver namorando, viverá momentos fofos com a pessoa amada. Aproveite para fazer elogio e trocar carinho. Atenção, lua crescente, fase boa para o amor. Aries, 21 de março a 20 de abril. Ariano, o amor está na sua vida, não importa o que aconteça agora. Sua realidade é outra. Quando você olha para a sua vida amorosa, com uma grande perspectiva, é tudo diferente. Mesma distância, tudo que você sonhou com a pessoa amada, pode se tornar realidade. Pode se materializar. Você quer ter uma força emocional maior. Você precisa superar um problema que surge como resultado de querer agradar a todos. Você está querendo agradar a todos, Ariano? Atenção, o Papa lembra que há coisas que são obrigatórias, mas tenha em mente que as suas decisões são mais importantes para mudar o futuro. Ariano, dá o like nesse vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal e receba todo dia horóscopo do amor no seu e-mail. Touro, 21 de abril a 20 de maio. Você não ganha nada comparando-se a outras pessoas que já estão namorando. Todo mundo tem seu tempo certo. Sua hora chegará, Taurino. Já que existe um romance sério em preparação. Muito promissor para você. Lembre-se que o amor tem muitas facetas, Taurino. Taurino, curta, compartilha, se inscreva no canal e receba todo dia em seu e-mail. Horóscopo do amor. Dá o like nesse vídeo se você gostou da previsão. Gêmeos, 21 de maio a 20 de junho. Você não gosta de planejar ações que se tornam rotineiras. Em relação ao amor, essa pessoa que lhe interessa tem por árbitro agir dessa maneira. Geminiano, atenção. O que de certa forma e de certa maneira irrita você. Tenha paciência, espere que tudo se acalme. E troque ideias com ela sobre isso, para que tudo se acerte. Você pensou que seu parceiro ou pessoa que você ama pode ter um problema? Talvez seja essa a razão pela qual não é possível mais tempo no relacionamento. Asegure-se, porque o seu futuro pode ser melhor. Quem sabe a pessoa que você ama não precisa do seu ombro amigo e ouvir você nesse momento, Geminiano. Geminiano, dá o like nesse vídeo rápido e ajuda muito na divulgação. Se você não é inscrito no canal, curta, compartilha, se inscreva no canal. Qual é o seu signo? Deixe nos comentários. O signo mais comentado ganha postagem especial. Eu sou o Mike e você está no Signos Love Oficial. Estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Lembrando você, o signo mais comentado ganha todo dia uma postagem especial. Então, comente seu signo aqui nos comentários. Câncer 21 de junho a 21 de julho. Você dominará qualquer emoção que o impeça de alcançar seus objetivos em termos de amor. Você usará seus melhores encantos para cativar firme e serenamente uma pessoa na qual compartilham muitas coisas, Cânceriano. Apenas não demore para que ela não se desmotive. Ok? Cânceriano, não fazer uma montanha com um pequeno morro. Você quer uma resolução? Mas não precisa ser drástica, Cânceriano. Diante de um problema, talvez a primeira coisa é planejar uma solução e ter um diálogo. Cânceriano, deixa o like nesse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Aguardo o seu like, Cânceriano. Leão, 22 de julho a 22 de agosto. Não esqueça seus sonhos e ilusões do amor. A felicidade é possível. É um momento de preparação sentimental para o que está sendo aguardado. A partir da próxima semana, quando você, sem perceber, começa a atrair a paixão e o amor para a sua vida, Leonino. Olha, olha que bacana. Seu futuro amoroso depende de aprovação da sua família ou grupo de amigos, você pode estar demasiadamente dando importância a que outras pessoas dizem. A atenção. E talvez você deva perguntar-se. É o melhor mesmo que eu preciso fazer? Em troca do meu bem-estar? Ai, 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 Leonino. Atenção, atenção, opinião de terceiros, hein? Atenção, opinião de terceiros, Leonino. Deixa o like nesse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal, YouTube, Facebook, também estamos no Instagram. Signos Love Oficial. Eu sou o Maicon. Virgem, 23 de agosto, 22 de setembro. Nada do que acontece no amor pode surpreendê-lo. Você já tinha sido informado sobre como era a pessoa e quem estava interessado. E agora, que confirmou, é melhor pensar em outro alguém para iniciar um relacionamento que seja bom e feliz para os dois. Atenção, Virgiliano. Você foi avisado e, mesmo assim, insistiu no relacionamento. Não há melhor final do que o final feliz. No nível emocional, você vai experimentar um dos seus melhores momentos. Alguém especial, até semana que vem, pode aparecer na sua vida. Tire proveito do seu momento presente para viver plenamente este momento de alegria, Virgiliano. Aproveita e dá o like nesse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Qual é o seu signo? Deixe nos comentários. O signo mais comentado ganha postagem diariamente especial. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Gratidão por estar conosco. Que Deus possa abençoar sua vida amorosa, familiar e, principalmente, financeira. Para que tudo na sua vida possa se realizar. Que a pessoa que você ama, te ame muito, mas seguindo com o horóscopo do amor, nos siga e nos love oficial. Libra. 23 de setembro a 22 de outubro. São dias de intenso despertar interior. Se você se sentiu esquecido, solitário ou triste, Hoje, recupera a confiança na sua vida e é inspirado a se envolver em uma aventura de amor cheia de novas emoções e sensações. Com alguém que, por acaso, parece assim do nada. Que bacana, Libriano. Vitória e superação de adversidades. É provável que tenha sofrido muito. Ou você está sofrendo. Mas pode ter uma resolução dos problemas a seu favor. Se você sabe esperar o momento certo para fazer e tomar as suas decisões, Libriano. Libriano, dá o like nesse vídeo, curta, compartilha. Se inscreva no canal. Aqui estamos, nos siga e nos love oficial. Escorpião. 23 de outubro a 21 de novembro. Apesar de tudo, você se sente otimista e confiante no amor. A conjunção planetária de hoje coloca você no caminho do inesperado. De um amor que é manifestado à distância pelos dois. Mas primeiro vá com calma e controle certos impulsos que querem estar sempre junto e matutando a sua cabecinha, Escorpiano. Você sente que precisa de algo para ter um amor completo. Mas tenha em mente que sem dificuldade tudo seria triste e chato. Ainda mais para você, Escorpião. Ocasionalmente é normal que existam pequenas fendas, especialmente se sua família ou amigos próximos se intrometem. Atenção, Escorpiano. Atenção, atenção. Deixa o like nesse vídeo, curta, compartilha. E se não é inscrito, se inscreva no canal e receba todo dia no seu e-mail horóscopo do amor. Sagitário. 22 de novembro a 21 de dezembro. Não se deixe vencer pela desolação no amor. As coisas podem mudar se você começar a acreditar que sim, é possível conquistar quem você gosta. Para isso, precisa se preparar. Cuidar de si mesmo e projetar um imagem que ative e gere segurança de todos à sua volta. Principalmente da pessoa amada. Olha que bacana. E em seu futuro amoroso, há uma fase de reflexão interior. Para que possa esclarecer suas ideias e ser capaz de evoluir emocionalmente. Dessa forma, você pode sentir o amor mais plenamente, Sagittariano. Aguarde o seu like nesse vídeo. Ajuda muito na divulgação. E é dois segundos. Se não é inscrito no canal, receba todo dia no seu e-mail horóscopo do amor. Basta se inscrever no canal. Qual é o seu signo? Deixe nos comentários. O signo mais comentado. Ganha postagem especial. Todo dia ganha postagem especial. Então, deixe nos comentários qual é o seu signo. Gratidão por estar conosco. Que Deus possa abençoar sua vida. Amorosa, financeira e familiar. Signos Love Oficial. Youtube, Facebook e Instagram. Seguindo com o horóscopo do amor. Capricórnio, 22 de dezembro a 20 de janeiro. Você será capaz de alcançar a paixão e a satisfação com a pessoa, desde que entenda que o amor se manifesta de várias maneiras. Agradeça a vida pelo que Deus te ofereceu, mas não seja guiado por preconceitos tão errados, quando inúteis, que atrapalha a sua felicidade amorosa, Capricorniano. Olhando para o futuro, você tem que superar o mal-entendido. No amor, que muitas vezes são causados por terceiros. Mas, em uma circunstância, pode decidir sobre a sua vida ou seus sentimentos. Atenção, atenção, Capricorniano. Atenção, atenção, deixa o like nesse vídeo. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Seguindo com o horóscopo do amor. Aquário, 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Você nem desconfia, mas vai conhecer alguém muito especial. Haverá entusiasmo pelo amor, por tudo o que começa no amor. Sentimentos transbordantes, felicidade, que não se compara a nada. Do que você já experimentou antes em um relacionamento aquariano. Que bacana. Obrigação à frente de devoção. Tem um problema sentimental? É muito possível que a explicação seja muito simples e que existem duas coisas que não podem ser feitas ao mesmo tempo. Atenção, atenção, Aquariano. Eu aguardo o seu like nesse vídeo. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Seguindo com o horóscopo do amor. Peixes, 20 de fevereiro a 20 de março. A vida será generosa com você. Depois de tanto sofrimento, surgem situações muito intensas, mesmo de maneiras misteriosas. Portanto, abra seu coração para amar. Hoje é um dia especial para se comunicar com alguém que lhe é muito próximo e gosta muito de você. Não só como amigo. Atenção, atenção, Peixe. Se você encontrar o caminho para satisfazer o seu desejo do amor, materializando suas ideias, você vai conseguir satisfação emocional. Embora a prenúncia de um grande amor, ele também será com alguma dificuldade. Eu falei com você de Peixe, que vai dar o like nesse vídeo. Qual é o seu signo? Deixe nos comentários. O signo mais comentado ganha todo dia postagem especial. Você está conosco até agora. Gratidão que Deus possa abençoar sua vida amorosa, financeira e familiar. Eu sou Maicon. Signos Love Oficial. Se inscreva no canal e receba todo dia no seu e-mail horóscopo do amor. Gratidão por ter ficado conosco. Eu sou Maicon. Aquele beijo e eu fui. Para, 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 para tudo. Você gostou? Clique no sininho. Inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Maicon. Aquele beijo de abençoado. E eu fui. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e clicar em inscrever-se. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri